Olá meninas, hoje vim com esse modelinho lindo, maravilhoso para o verão, olha que fofo, agora é a moda, tendência, um cropped de amarrar, olha você pode amarrar do lado, pode amarrar atrás, você pode amarrar na frente, tem um transpasse aqui, é fácil de cortar através de outra blusa, olha aqui, a questão do laço você faz como quiser, acompanhe, tudo passo a passo para você aprender a fazer esse modelinho, para você, você pode fazer para vender, a manga pode ser curta, pode ser comprida, você pode fazer também sem manga, vai depender do seu gosto, acompanhe e se gostar não deixe de se inscrever no canal, se inscrever, curtir e colocar os likes. Para você fazer esse modelo, se você não tem o molde básico da blusinha, você pega uma blusinha de malha ou de tecido que você tenha, eu vou desmanchar essa manguinha aqui, é uma blusa que eu não vou usar mais, já deu o que tinha que dar, vou desmanchar essa manga, corto na orveloque, se tiver costura você desmancha. Olá menina, já tirei as mangas, aqui está ela, separada e aqui a blusa, não preciso desmanchar mais nada, estou usando aqui um tecido de viscose, um metro, você pode usar uma malinha, tem que ser um tecido que tem um bom caimento, pode ser um tecido, pode ser um tecido de algodão também, a orelha está aqui na minha frente, a outra está lá, vou dobrar o que eu preciso, tem uma dobra, vou cortar parte das costas, você coloca aí a sua blusinha, desse jeito, na dobra, Olha, eu vou deixar aqui com 47 centímetros de altura, do ombro a parte de baixo, mas meça aí, você pode fazer maior também, depende do que você gosta, tem aqui a dobra do decote, com a dobra do tecido, eu vou cortar um centímetro, eu vou cortar um centímetro a mais, aqui em cima, olha, só um centímetro, e dois nas laterais, porque se tiver apertado, você aumenta, tá? Você pode medir também já o seu busto e ver a largura certa, você mede o busto, se for 100, divide por 4, você vai fazer isso com a fita, aqui é o tamanho do busto, um exemplo, você divide por 4, e vê se dá o tamanho certo, não erre nessas medidas, vou deixar aqui 2 centímetros a mais, vou usar essa parte aqui para cortar a outra, a parte da frente, a orelha desse lado, vou colocar aqui as costas, vou mostrar, porque o tecido é estampado, pode ser que você não consiga observar direito, aqui está, vou deixar aqui 5 centímetros maior, por causa do cruzamento, já está, olha, aqui tem 5 centímetros a mais, 2, se você é um tamanho G, você pode deixar maior, tá? 7, 8, quem tem busto maiores, então aqui está, as costas, a frente e embaixo, 5 centímetros, eu vou cortar tudo igual, coloca alfinete e tal, e corto. Olha, aqui é tudo igual, aqui tem 5 centímetros, eu tiro as costas, a frente, está aqui, eu corto dessa forma, essa parte aqui da cava, você deixa igual, essa medida, só vou entrar aqui, um centímetro para dentro, e pronto, termina aqui, essa medida, e a medida do ombro, tem que estar igual, as costas, só entrei aqui, porque a parte da frente, é um pouquinho mais cavada, aqui no decote, eu vou fazer um decote V, você vai descer, olha, depende de quanto você quer, de decote também, veja aí, você corta, coloca no corpo e veja, vou deixar 32 centímetros, aqui ó, marquei aqui, olha aqui, é que eu não gosto, de fazer assim, está vendo, vem aqui, eu vou fazendo um pouco, olha, desse jeito, pronto, você corta e experimenta, aqui embaixo, você deixa, olha, 9 centímetros, para colocar a tira, 9 centímetros, eu vou fazer um piquezinho, eu não mexi, ele está reto, e de resto, eu fiz a inclinada, olha, vou cortar mais um pouquinho, eu não gosto que fique, assim, com essa barriguinha, já está, olha aqui, veja, no seu corpo, se o decote, está bom, você quer, ó, quer entrar mais, depende do gosto, só que o ombro, você não mexe, se quiser entrar mais, você vai entrar aqui, tá, o ombro tem que estar, a mesma medida, agora, eu vou cortar, os viés, e a manga, vou fazer um pouquinho maior, vou fazer um pouquinho maior, isso é também o gosto da cliente, a minha manga vai ter 33, colocar aqui, tem que cortar maior, porque essa tecida é malha, e essa não é, e esse aqui embaixo não é plano, não tem elasticidade, aqui tem, então vou colocar desta forma, pronto, veja que está cortado direitinho, essa parte aqui menor é a frente, aqui a maior é as costas, tem que estar a mesma medida, vou acertar, vou acertar aqui também, pronto, já tenho a manga, vou dar um pique aqui na frente, tá, manga menor é a parte da frente, vou fazer as tiras, a tira também, tem que ver qual tamanho que você quer, eu vou fazer assim, já corto inteira, você coloca 10 centímetros, eu vou eliminar aquela orelha ali, olha, eu vou medir daqui embaixo, daqui debaixo da orelha, tá, olha, por 70, 70 por 10, se for tamanho M ou G, pode cortar 80 por 10, vou dobrar e vou cortar novamente, vou cortar novamente, e vou cortar os viés que eu preciso assim e vou cortar o viés do acabamento e aqui é reto e olha que é reto e aqui tem o decote e olha o mesmo corte da parte da blusa vou tirar aqui para você ver e olha que tem cinco centímetros tá 555 e corta então você marca para fazer isso aqui ó e a largura de quatro a cinco centímetros está ótimo aí você faz isso e na parte das costas e tem aqui e esse decote aqui pego uma tira dobra vou fazer o acabamento coloco aqui na dobra eu vou cortar igual com quatro centímetros também olha igual decote e aqui você mede quatro e corta ok mede aqui assim ó e já está e aqui a frente vou pegar minha tirinha que eu cortei e já vou colocar aqui em caixa e vou costurar então coloca alfinete e faz uma costura e conforme o desenho e chega aqui ele é reto ó deixa agulhinha aqui e passa reto só que aqui ainda não costura não que eu vou por a faixa ainda tá só vou costurar até aqui e aqui e aqui também e é para costurar e esse das costas e as tiras eu vou costurar a ponta se você quiser dar uma arredondada na ponta ou fazer assim olha na ponta você coloca do jeito que você quiser eu vou costurar aqui e aqui e olha já está a outra também essa parte e aqui deste lado fica aberto para virar né e as costas o acabamento e coloca desse jeito e vou costurar vamos lá e vamos a máquina e olha a tira já costurei uma vou passar a outra na máquina e o restante das partes que já coloquei alfinete e aqui no decote eu costurei e dei os pontos os piques tem que dar os piques no decote e aqui também vou dar uns cortes é uns piques cuidado para não ultrapassar a costura e é fundamental esses piques é a parte da frente é só nesse lado aqui no reto não precisa e olha vou virar vou passar no ferro e já volto já coloquei esse lado deixa aqui um centímetro e meio vou fazer o outro e tente colocar a parte da costura para baixo e coloque aqui em cima o acabamento vem por cima a tira está aqui em baixo e aqui está e vai costurar desse jeito não esquecendo de deixar esse espaço agora o ombro você vai pegar o direito das costas com o direito da frente e olha aqui e vai costurar deixa aqui no cantinho assim olha dobra para dentro a frente e esse acabamento das costas você joga para cima e cozinhar e cozinhar e cozinhar então olha costas a frente você dobra assim coloca aqui no cantinho e esse vem aqui em cima para ficar embutido se tiver dúvida volta novamente o vídeo e olha aqui como fica bonitinho acabamento então aqui as costas e a frente eu já dobro a costura está aqui no meio encaixa aqui embaixo e faz isso se tiver necessidade você corta aqui o que sobrou às vezes na hora de cortar fica mais aqui está e com ela aberta você vê o meio e com ela aberta você vai encaixar ela em volta colocar alfinete alinhava manga e coloca na blusa olha olha aqui e isso tem aqui o pique que eu fiz que a frente tem que tomar cuidado com isso aqui está a frente então o melhor é você colocar alfinete alinhava direitinho experimenta aí você costura olha já está veja se está certinho no corpo o outro lado a mesma coisa tá aqui você faça isso eu vou costurar essa lateral só que antes eu vou passar a frente aqui você passar fazer o acabamento então você costura as duas laterais Olá meninas olha fiz já o acabamento na máquina se não tiver você faz no Zig Zag eu já passei ali na Orveloque vou passar na máquina reta aqui na lateral coloca alfinete tá faz direitinho vou fazer a barra tá nesse espaço tá você vai dobrar aqui e vai fazer a barra em toda a volta vai ficar desse jeito depois aqui nesse acabamento eu vou fazer um pêssego ponto uma costura por cima vou fazer a costura de um centímetro um pouquinho mais larga em toda a volta da blusa vamos lá eu vou fazer a barra olha aqui na barra vou costurar aqui um centímetro que eu deixei para fazer a barra e ver quanto você deixou costura e vira também fica embutido olha fica mais bonitinha barra assim o outro lado a mesma a mesma coisa eu viro tá vendo esse espaço aqui eu vou costurar nesse espaço vou fazer a barra olha começa um centímetro aqui antes você pode começar do começo se quiser tá bom tá bom e vai até a parte de baixo Oi gente eu vou ter que parar aqui porque eu esqueci de passar na máquina é mas eu vou fechar as laterais e volto na barra e aí e aí e aí Vou fazer o pês, ponto. Já está, vou tirar a linha, dar uma passadinha e experimentar na minha boneca. Olá gente, olha aqui finalizando como ficou, dá para você olhar o acabamento, Carol? A minha bonequinha aqui, maravilhosa, a Carol falou que não quer experimentar porque ela está com frio, olha aqui que fofo, você faz da forma que você quiser, não é difícil fazer esse modelo, em uma horinha você consegue fazer ele completo. O decote é conforme eu gosto, ou você pode fazer mais decotado ou menos. Gente, se gostar não deixe de curtir o nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais e continuem nos seguintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.